Você grande pal, só aí Faltão, acompanhou, torceu, sobeu né, 4 minutinhos Faltão, pra que nós pudéssemos comemorar mais uma vitória de Senna. O nosso Galvão falou assim, e vem aí, o Domingão do Faustão, prêmios de montão, jogo da velha. Aí, pô, o Senna quebra, olha o Galvão, esse peteiro do Faustão, essa barba de jogo da velha, esse mano a mano, pô. É verdade, que azar. Fafá de Belém, você esperava no finalzinho isso? Realmente, não tenho palavras pra dizer a emoção ao ver que o Pequê foi em quarto lugar. Olha aí, essa é a nossa Fafá Mutema, salvadora da pátria. E atenção, você já sabe demais o que tem aqui no nosso programa, portanto, continue com esta cobertura dos dois maiores narradores de automobilismo do Ocidente. É Galvão Bueno e Reginaldo Leme, a popular dupla, aerofólio e gasolina. Lembrando aí do seguinte, viu Galvão, você já curtiu a Fórmula 1, meu amigo, agora deixe a criança na frente da televisão, as crianças na frente da televisão, vendo o Faustão, pegue a patroa e cumpra a sua obrigação. É, campanha da Fafá, a fertilidade da CNBB, Confederação Nacional dos Bebês do Brasil. Aê, Fausto Silva, agora fica por sua conta, né? Temos aí a alegria do quarto lugar de Pequê, mas a decepção de Senna, quatro minutos no final, fica contigo, viu Fausto, se agita aí, joga isso pra cima, se vira, problema seu.